Aí um chute cruzado, quase que o Alex Pinho, opa, é pênalti hein, é pênalti porque o Alex Pinho cortou ali dentro da área, a bola saiu por cima da grade, é pênalti, isso aí que você vai ver agora ó, isso é pênalti no showbolo. Quando o jogador está no campo de defesa e manda a bola intencionalmente por cima da grade, quando ele corta, é pênalti, e quem vai bater, Romário de Souza Faria, olha lá ó, de longe a bola na marca, Romário chegando, goleiro azul ali no gol, lá vai o baixinho, lá vai o Romário, é gol. Gol do América Romário, ih rapaz, olha o Romário, indo para a torcida do Vasco, pedindo para a torcida do Vasco ficar quietinha, pedindo para a torcida do América vibrar, o Romário provocando a torcida do Vasco aqui hein, o time que o revelou depois do Olaria, Romário, como ele fez isso várias vezes aqui, a carreira, mandando a torcida da carreira, mandando a torcida adversária calar a boca, América 3, Vasco 2. O Fluminense se classificam para essa chave B, América em primeiro, Fluminense em segundo. Olha o toque na frente, lá vem ele, Romário é gol, Romário é gol do América, o bairrinho entrou, e a torcida americana fica muito feliz, Romário. Toque do Robert, Romário, de pé direito no alto, indefensável, 4, América 2, Vasco. Oitavo gol dele na competição, e deixar o baixinho solto é pedir para levar gol, não tem jeito. É o artilheiro do Carioca de showbó, é verdade, oito gols.